Música Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 35 processos da pauta número 148 na sessão de quarta-feira, 13 de novembro. Presentes no plenário, além de Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral, Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior e a secretária de plenário, Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. O Pleno volta a se reunir no dia 27 de novembro, às duas e meia da tarde. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.